Um vídeo do presidente do diretor do PT de Lavig do Moriaé, no interior do estado, viralizou, e não é para menos, é que Liedio Silva, suplente de vereador da cidade, falava ali do planejamento do partido para a eleição desse ano, quando surpreendeu, digamos, pela sinceridade. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em Lavig do Moriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Nós tentamos contato com o Liedio Silva, mas ainda não tivemos retorno. Edmilson, como é que é essa história aí, roubar pouco, pode? Quando a gente acha que já viu tudo, que a classe política já está no fundo do poço, sempre aparece alguém para cavar um pouquinho mais. Gente, transformar, transformar, roubar pouco em virtude é uma decadência moral, é uma decadência de valores. E nós temos duas ferramentas. Uma ferramenta é a gente fortalecer as instituições, essas que precisam investigar e punir com dureza para cancelar essas pessoas da política. E a outra, gente, é o nosso voto. Você vai falar assim, pô, Edmilson, é muito difícil. Na eleição eles aparecem lá, todo mundo bonitinho, eles são treinados por marqueteiros, fala mansa, fala bonitinho, aquele sorrisinho. De fato é verdade, gente, mas está também nas nossas mãos. Saber, será que essa pessoa vai trabalhar pelos mais pobres? Será que ela já fez alguma coisa para ajudar a população, para melhorar a nossa vida? A gente tem esse dever também, mas a gente precisa fortalecer as instituições. Essas pessoas precisam ser processadas, punidas e canceladas da vida política. Tem que aprender, porque já na largada ele diz que vai roubar pouco, ou ele diz que vai roubar, realmente... Isso é uma decadência moral, gente, decadência de valores. É difícil.